Música Sempre na quinta-feira que o Pre-SEAD vai ao meio do Brasil, a gente faz um treinão aqui de ciclismo onde a gente faz uma partezinha do percurso, é um treino mais pra galera ver se a bike tá tudo ok, ver se tá tudo em dia pra acertar os ponteiros, pra no domingo não ter nenhum problema, então a gente consegue reunir aí um grupo legal de atletas a gente vai com um carro de apoio ali fazendo a escolta do pessoal, é um momento tenso porque o trânsito tá aberto assim, o trânsito pra cá é realmente intenso, tem alguns moradores que ficam, acho que chateados com a situação não entendem o benefício que uma prova dessa traz pra localidade, pra cidade, então é um pouquinho nervoso depois disso aqui tudo fica mais tranquilo, que a gente, os riscos diminuem, mas deu tudo certo, foi ótimo 100% de aproveitamento, vamos pras próximas atividades, que o dia, o dia aqui é bastante corrido Sexta-feira, pré-iron, a gente vai fazer um trotezinho com a galera aqui, a gente encontra e aproveita um evento o 5KM que tem do evento mesmo, pra poder interagir com todo mundo, fazer todo mundo trotar, ficar um pouquinho mais descontraído que agora a tensão começa a aumentar, né, a prova chegando e depois no final a gente faz uma foto geral da equipe aqui e segue o dia, aí tem natação no final do dia, durante o dia tem as reuniões aí com os atletas individualmente pra poder falar um pouquinho da prova, falar um pouquinho do que executar na prova, então, sexta-feira é um dia interessante, espero que o clima colabore com a gente e vamos pra mais um dia Então, acabou que no treminho aí, dentro do treino, tinha uma meta, meu filho tá aí, o Luca, de 13 anos e ele queria correr os 5KM pela primeira vez abaixo de 20 minutos, que dá 4 minutos o quilômetro então, ele começou um pouquinho atrás, pegou o grupo, aí eu fui acompanhando pra dar ali ritmo pra ele acabou que meta batida, correu pra 18h43, tá felizão, morto, mas felizão e a galera agora tá chegando, a turma que vai fazer a prova, correu num ritmo mais conservador, num trotezinho mesmo, só pra soltar e a galera deve tá chegando aí, todo mundo, foi show Olha só, barrinha aqui é sensacional, parece que sim, tem que tomar cuidado, porque a gente não quer comer o tempo inteiro e aqui, não é mexer não, aqui, pré-treino, foi a barrinha mesmo, porque é fantástico o clima não está dos mais convidativos, mas o mar está sensacional, então a gente vai fazer uma nadaçãozinha aqui apoiado pelo sol da AcuSphere tem um grupinho que quer testar a roupa, ver se tá tudo ok, ver se o uniforme, por baixo da roupa tá tranquilo então, vamos lá, cair na água dia corrido né, ainda teve uma gravação de um podcast ali com o Michel pro Endorfina agora aqui a gente tá fazendo o merchan aqui pra pessoal da Probiótica na feira final do dia ainda tem uma corridinha e na sequência tem, começam as reuniões individuais com cada atleta da assessoria que vai fazer a prova, então a sexta-feira aí foi bem tumultuada, mas o dia rendeu, foi bem legal semana tumultuada, mas a gente gosta disso daqui, melhor semana do ano, valeu galera